Trapa o bem ou não vamo, e os polícia fica bravo É o DJ Hawk, só Mandelão avança DJM3Z, o mais bravo da Z.O. Elas tão jogando o rabo, toma pau, toma Uma de cada vez, toma pau, toma Toma, toma pau, toma Toma, toma pau, toma Toma, toma pau, toma Toma, toma, 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 toma 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 Toma, toma, toma Se é que isso é agressivo, não, não tem, não tem segredo É tapa na cara, puxado de cabelo, tá pingando a ponta e linguando no crelo É tapa na cara, puxado de cabelo, tá pingando a ponta e linguando no crelo É tapa na cara, puxado de cabelo, tá pingando a ponta e linguando no crelo É o DJ Hawk, só manda ela um avançar DJ M3Z, o mais bravo da Z.O. Elas tão jogando o rabo Toma pau, toma Uma de cada vez Toma pau, toma Toma, toma pau Toma, toma Toma pau, toma Toma uma de cada vez Toma pau, toma Toma, 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 toma Se é que isso é agressivo, não tem segredo É tapar a cara, puxar o descabelo, tapinha na bunda e lingua no crelo Tapar a cara, tapar a cara, tapar a cara, tapar a cara Tapar a cara, puxar o descabelo, tapinha na bunda e lingua no crelo Tapar a cara, puxar o descanso